Olha aí, olha aí! Olha aí! Ele já passou com a arma na mão! Olha aí, cai! Fala galera! Mano, a gente morreu algumas vezes, que noite, é porque a gente sofreu, que quando eu estou jogando aqui... Aí, olha! Espera aí! vai vai calma coloca logo coloca ai deixa eu colocar meu campeão agora rapaz eu já não to vendo derrabei deixa eu ver quanto é o machado tem 55 qual é a 9mm? vai sai o droppai droppei droppei vou subir pega logo a munição e vai embora daqui pega então não vai ser não ele esta aqui do lado não pega a porta velho ó acho que ele vai ter não né não vou mais riscar não o marguinha vai ter que ser pincada vai 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 aí vai vai a gente tá na porta ainda tu tá com zero de comida então pega isso aqui ó a fase de polimizar madeira pega aí pegou fogo do bicho é quemus e agora é um cerealzinho Tá armado, né? Recarrega a arma, pode ser que você caí. Mas não conte com a minha mira não, viu? Ah, peraí, peraí. Tem um aqui, calma, calma. Já era. Ok, achei a minha munição. Deixa eu ver se eles vêm pra cá, vem. Ah, eles estão vindo por aqui, ó. Aqui, 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 ó. Alguém, vem. Tem ninguém! Aqui! Ajuda! Deu um legão, troncha. Tá vendo mais, tá vendo mais. Nossa, o barulho da arma faz estourar o ouvido. O que é isso aqui? Ah, achei uma ranch, ó. Ranch é bom. Pega o pano aqui no sofá, já. Ah, ah, ah! Meu Deus! Não sei de nada. Fecha as portas, sai. Nossa, tem um... Nossa! Cala a boca, bicho! Fecha as portas, já! Ó, atrás, atrás! Nossa! Sai! Sai com a boca! Meu Deus, ferrou! Ferrou! Meu! Oi, Meg! Corre! Oi! Sai! Sai daí, Kai! Não usa mais a arma! Sai daí! Não usa! Tem medo de subir, velho! Sai! Corre! Corre! Cai! Help me! Pronto, tá! Tô aqui fora! Meu Deus, tá travou tudo aqui. Help! Cai! Corre! Corre, João! A gente se encontra em algum lugar! Sobe se quem puder! Meu Deus! Não foi boa ideia usar arma, não, viu? O cara tem que usar melee, velho! Eu tô com pouca vida agora, miséria! Tu conseguiu despistar? Não! Cadê tu? Tem um aqui ainda. Esse aqui eu acho que não mato ele. Não usa arma de fogo, cara! Matei! Matei! Tô com 17 de vida só, velho! Ah! Tem 3 ali, eu consegui! Tu consegue voltar? Vou tentar! Consegue voltar pra delegacia? Tô tentando! Acho que não foi uma boa ideia tirar, viu? Eu imaginei que ia vir outros, mas não tantos, cara! Meu amigo! Quase que me cercaram no cantinho lá e ó! É tu chegando aí, né? Perto do... É! Vamos botar a fogueira, né? Sim! Vamos fazer o teste aqui, vai que eles vêm aí, entra aí! Não quer entrar numa casa, não? Acho que não faz, não! Será que eu posso colocar aqui dentro? Acho que não! Vamos lá! Campfire, hein? Cadê? Coming soon! Ué! Que que vai vir mais pra frente? Ah! Ah! Que da hora, velho! Do que eu peguei o... O... A fogueira do chão, eu já vi com as... As madeiras, tá ligado? Que ainda tava! Da hora! Ah! As paradas não tá funcionando aqui do trailer não, velho! Motorhome! O fogão, essas coisas! Ah! Não, mas pelo menos assim, a gente pode guardar o luz, tá ligado? Sim, sim! Deixa eu ver aqui... Campfire Grill... Ué! Por que que o grill não tá podendo colocar? Campfire Grill, please! Ok! É... Tinha que ter acendido primeiro, né? É... Ué! 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 Não tem plato suficiente pra... Ah! Falta o Tinder! Tem Tinder aí? Tem! Não sei se vai funcionar, né? Por causa da chuva! Não quer achar uma casa? Então bora! Deixa eu pegar aqui! Take! Deixa eu pegar essa miséria de arma aqui! Tem uma casa na frente ali, ó! Ó! Então a gente tenta entrar aqui onde a gente já lutou aqui, ó! Nessa daqui vem cá cá, acho que aqui já acaba... Uma saída toda, será? Tem uns ali ainda, tem dois! Não, então, mas a gente fecha... Fica com a gachaça... Eles tão vendo, mas é dois, dois a gente dá conta! Eu tô com 10 de vidro, velho! Sai! Sai que eu dou conta! Sai! Sai! Vou morrer! Ah! Do conta! Tá ali! Tá ali! Tá ali! Fecha a porta atrás! Fecha aqui também! Tem mais bicho aqui! Então, calma! É só pra você se recuperar aqui! Sai daí! Vem pra lá! Fecha aí! Fecha, miséria! Aí! A gente coloca aqui só pra gente se recuperar! Tem pano aqui? Fecha! Fecha aí! Tem! Aí! Bota o Tindy aí, acende ela! Tá! Fica de olho aí! Tô de olho! Acho! Tá comigo, tá com Deus! Uhum! Acende? Calma aí que tá fabricando o negócio. Ah Pedro, eu não quero morrer. Ué, por que não... Aqui. Cadê Tinder? Cadê, cadê? Aqui. Aê. Aê o que que não acendeu? Aê. Ah, mas não precisa dar grill não, né? Não. Aê, esquenta a mão aí. Ah, eu quero uma arminha, cara. Eu entrei aqui pra conseguir uma arma, cara. Nem saber. Como é que sai de comida aí? Eu tô com... Ixi, tô com... Não quer aparecer não. Esperar aumentar a vida ali, eu vejo. É, eu tô com... De fome, você tá falando? 200 também. Ah, eu tô com 200 também. Tem uma câmera ali, ó. Big Brother agora. Acho que tem um pouquinho sujo, viu? Hã? Acho que tem um pouquinho sujo. Ó, deixa eu fazer um... Ah, a craft é sleeping bag, dá pra fazer, ó. É. Deixa eu... Como é? É Axie... Axie Head. Deixa eu fazer um... Um cabo pra ti aí tu faz o machado, tá ligado? Aham. É... Handle... Axie Handle. Ah, fiz um sleeping bag aqui pra fazer a craft ali. Ah, massa. É com fã, né? É. Qual a utilidade? Ah... Deixa eu ver aqui. Oh, yes. Deve ser pra deslogar. Sleeping bag. Oh, yes. Deve ser pra deslogar, ó. Deve ser pra deslogar, ó. É, pra você deslogar, seguro. Ó. Ué. Ah, peraí. Urban X. Equipar. Tó. Não joga no fogo não, misera. Mas vai queimar o machado. Aí. Ah, falta um pouquinho só. Tô me recobrando aqui já. O meu falta 20. Oitenta e sete. Fica mais pra perto? Não muito. Não, tá bom aqui. Deixa eu fazer sleeping bag também. Acho que é só pra deslogar mesmo. É, pra deslogar seguro. Pera de explodir o fogueiro. Ah, então acho que quando você desloga no sleeping bag, acho que seu corpo não fica no chão, pelo visto, né? Provavelmente. Eu enchi já. O meu falta 10. Bom, então tu carrega a fogueira agora. Eu carrego a grelha. Não. Fogueira com tudo. Não. Um carrega um, outro carrega outro. Sai daí, misera. Tu vai pegar fogo? Cadê a grelha? Eu tiro aí. Tá no meu inventário. Ah, tá. Tu vai... Apaga a fogueira primeiro. Antes de tu pegar ela. Pode ser que tu... Não faz o teste, velho. Pega ela. Não. Vou pegar não. Vai que pega o fogo. Pera aí. Número sete. Noventa e oito. Noventa e nove. Ó, devia produzir carvão, velho. Ai, caramba. Eu ia dizer olha pra cá pra tirar a sua frente. Misera. Produziu carvão? Não. Como que eu pego? Entra nela e vai ter lá take, lá em cima. Ahn... Em cima? Isso. Em cima de onde você coloca as madeirinhas. Tendo um take lá. Ahn... Não. Tem, João? Só tem place. Não, não é do... Deixa eu ver, peraí. Ah, então isso deve ser porque eu craftei, né? É. Pronto. Do lado do Interact. Tá ligado do Interact lá? Tá. Só tinha place, era? O take tá apagado. Ahn... Porque eu acho que só posso eu pegar. Porra, devia formar um time, né, velho? É, velho. Será que tem como? A gente não tá sabendo. Peraí. Não, ó. Tá cada um de um lado aqui. É, não sei, cara. Deixa eu ver aqui, botão direito. Me... Para. Será que dá dano no outro? Melhor parar, viu? Tá, vou matar os zumbis logo, empate. Bora, bora, bora. Ok. Tem luz aqui, será? Não. Fecha aqui, fecha, fecha. A gente fecha para lutear, né? Tem uma garrafa aqui. Não dá para pegar. O que é isso aqui? Não tem nada. Cadê a zona? Ah, não é preciso. Será que essa água tá limpa? Se tiver clean. Ah. Vê aí. Não tem nada. No bottle. É porque você tem que pegar um... É o cantinho, velho. 3 stories. Deixa eu ver se eu tenho um... Deixa... Eita, você falou no jogo, velho. Hã? Você falou no jogo. Eita, foi mal. A gente tem que achar um abridor de lata, velho. É. Caraca, que susto. Eita, foi mal. A gente tem que achar um abridor de lata, velho. Tá pronto? Vai. Fica longe, pode não acertar um outro. Alô. Estão presos, velho? Fecha. Se tiver alguma porta externa aberta, tu fecha para não... Fecha aí. Aqui não tem ninguém, não. Ó, tem uma faca ali, ó. Uma machete. Olha. Eita. Uma machete. Meu filho. Ente quem? A lata vazia. Que beleza. Tá. Achei um martelo aqui, ó. A gente tem alguma coisa aqui. Olha lá. Parece que eu falo somo. Parece que eles estão bem perto, tá ligado? Parece que é do lado, filho. É. Vamos para subir? Vamos ver que tem uma parada aqui. Ó, achei um gerador, cara. Um gerador... Aí, o bicho aqui, ó. Um gerador. Um gerador. Um gerador. Noo. Isso terra aqui, filho. Boa. ARG 15. 15. Oden, beisebol. Ó, peguei um taco de beisebol. Nossa, outro shotgun aqui. Peguei outro taco de beisebol. Deixa eu ver, peraí. Quanto é isso? Peraí, calma. Por que eu não consigo pegar? Peraí, peraí. Nossa, tá chovendo de roda. Eu não tô conseguindo pegar as coisas aqui, velho. Deve estar lotado seu inventário. Vê lá embaixo o peso que você tá carregando. Ah, pode crer. Por que eu posso jogar um mapa? Vou jogar um mapa aqui. Tu já tem... A shotgun que tu tem é T5, é? Prompt Action. Deixa eu ver aqui. Qual é o teu nome dela? Ué, mas cadê a outra? Eu achei... Ah, a RG15. Qual é a munição? Ah, a RG15. Ué, cadê? É a Gaugia... Gaugia. Não, não é essa não. Ué. Cadê a véi? Vê se é a T5. Lá embaixo. Fica na arma aqui. Hauser... Não, Hauser-Hig. Não é Double Barrel. Ah, então achei um shot. Deve bater aqui. Ah, tá. O que é isso aqui? Nossa, eu quero bateria. Tem que dropar algumas coisas aqui, velho. Cadê tu, cara? Mas tu subiu, foi? Subi. Deixa eu dropar o mapa aqui. Sai, sai, sai. Sai daqui. Matei ele. Matei, 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 matei. Eu não quero um ataque de beisebol, velho. Cara, a delegacia é bom, velho. Tem munição aqui, ó. Tu não quer o que que tu falou? Cardboard é bom pra fazer coisa. É, Tinder. É, taco de beisebol. É. Tô nos armários aqui, ó. Tem outro machado aqui. Machado é sempre bom levar, né, cara? Machado só o agente. Empty can. O que a gente faz com esses empty can? Cara, eu não sei. Talvez dê pra usar como... Small Empty Ruminium Can. Talvez dê pra usar como cantil. Talvez dê pra usar como cantil, tá? Ela é com a mesma função de ferver. Igual no 7 days. Outra shot. Não, ó. Acho que deve dar pra fazer alguma coisa em Forza, se tiver, eu acho. Será? Ah, vou deixar aqui na armário, sua miséria, aqui. Só tem Empty Can aqui, velho. Hum? Só tem lata vazia. É, acho que de loot, acho que já deu, cara. Cardbird. Aí. Ó, vem cá, vem cá. Como é que tem a... Aqui, filho, machado no chão. Antibiótico, velho. Tem machado no chão aqui, filho. Não pega não. Ou foi tu que jogou? Aqui, ó. Ó. É que eu cheio. O que que eu posso jogar, será? Mano, eu arrumo espaço aí, porque ali em cima tem uma shot que é pra ti, cara. Nails. Se tem... Não joga prego, porque o prego acho que é... Propane tank. Propane tank acho que dá pra gravar, né? É gás. Acho que sim. Não joga os prego, porque eu acho que a gente vai fazer... Radiador. Radiador deve servir pra carro, cara. Hum... Spark plug. Deixa eu ver aqui. Não tá com madeira, não? Muita madeira, não? Pior que não, velho. Eu vou jogar saúde em clube aqui. Ah, trafa de madeira, tu joga. Aí. Agora... Então, acho que dá pra pegar. Tem um shotgun aqui, ó. Pega, pega, pega. Eu vou tentar. É a terceira que eu tô. Vou pegar antibiótico aqui, ó. Hã? Nossa senhora, deu um trovão aqui, velho. Hatchatch. Eita. Cadê, cara? Hatchatchatch, né? Outro machadinho. Antisséptico. Ah, eu não sei o que eu... Ah, achei. Peguei, peguei. Eita. Eita. Obrigado.